Agora chegou o momento de você dar um retoque na sua casa, aqui na R.R. Silva. Material de construção, vem comigo conhecer. TV Ostras, 100% Rio das Ostras. Eu estou agora no interior aqui da loja R.R. Silva, materiais de construção. Eu vou conversar com a Simone. Tudo bom, Simone? Tudo bem. Simone, fala um pouquinho para a gente do que a loja oferece. Nós temos variedades de piso, temos porcelanato, temos grupo da Embramar, que são 100% antimoncha. Temos bastante variedades. Estamos aqui, tem alguns porcelanatos aqui atrás da gente e a Simone vai falar um pouquinho para a gente. Vocês estão vendo aqui o porcelanato Delta. Super bonito. E a Simone vai explicar para a gente onde se aplica. Então, temos esse porcelanato aqui. Ele é 84 por 84. Você pode colocar numa sala, entendeu? Ele é um piso retificado, lançamento, entendeu? Com alto brilho, muito bom. Temos essa cerâmica bonita também que você, dono de estabelecimento, pode decorar seu bar e seu restaurante também. Vem em casa, muita gente gosta. Simone, fala para a gente aqui o endereço da loja. Fica na Rua Bangu, no bairro Liberdade. RR Silva, material de construção. Vem conhecer. Tem muita coisa bonita para você enfeitar a sua casa. Simone, muito obrigada. Nada. TV Ostras, 100% Rio das Ostras. Se liga na gente. TV Ostras, 100% Rio das Ostras. TV Ostras, 100% Rio das Ostras.